E é isso aí galera, mais um vídeo aí de 171 pra vocês e mano, estou de volta aqui na minha humilde residência né Cara, eu não sei o que aconteceu, mas tipo assim, eu acho que alguém entrou na minha casa aqui de noite E levou meu carro, levou minha roupa, me deixou só com essa roupa aqui, tá ligado? Que é a roupa que é inicial, enfim, eu sei que eu tô puto mano, tô revoltado com isso daí véi Isso não é coisa que se faça, os malucos levaram meu carro e me deixaram esse tal de... Deixa eu ver... Me deixaram esse tal de Fiesta aqui falsificado né, que tá escrito party na traseira Olha aí, essa desgrama véia tem som mano Ó as ideias véi, rapaz É um somzão hein, dá pra ouvir aqui de fora do carro Ó as ideias mano, ó Caraca, caralho, ó o gravão ó, chama Eita poxa, você tá doido hein Mas beleza né, vamos tirar a música aqui né, porque senão daqui a pouco dá copyright aí e já era Pois é né cara, tô puto, tô revoltado aqui que os caras entraram na minha casa e roubaram meu carro Então eu vou revidar, tá ligado? No episódio de hoje eu vou sair aí em busca de casas É isso mesmo mano, nós vamos encontrar casas abertas aí, casas dando sopa, tipo essa aqui ó Essa aqui parece que tá vacilando hein, tá com a luzinha acesa E aqui nós vamos entrar lá dentro e ver de qual é, tá ligado? Vamos meter a fita mesmo ó E aí, será que tem alguém nessa casa aqui? Casinho humilde aí Opa Como é que é meu irmão? Bora Bora, 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 passa tudo É isso aí, ah 25 conto mano Merece um tiro no pé pra deixar de ser vacilão véi Como é que eu venho roubar o cara e o cara tem 25 conto só mano? Você tá de brincadeira com a minha cara né? Vamos caçar outra casa aqui agora Eita que as polícia tão na cola agora Peraí, deixa eu dar uma despistadazinha de leve aqui né Sabe como é Opa, mais uma casa aqui ó Essa aqui também dá pra entrar Essa aqui na verdade é igual a primeira, tá ligado? É, eu sou doido mesmo Cadê? Cadê o malucão aqui dessa casa? Bora, passa tudo meu irmão Passa tudo 67 conto, ah não mano Vem Vem que você vai andar comigo agora véi Ó, é o seguinte meu parceiro Se tu não ir embora eu mato ele hein Que violência o que meu irmão? Eu vou entrar no carro aqui E você fica de boa aí policial Valeu, falou Falou Eita poxa Fiaxinha tem que aguentar muita bala viu véi Vou te falar um negócio Ai fora doidão Vamos dar um tempo aqui né Vamos despistar essa polícia Aí depois a gente Volta a saltar aí né véi Que tá complicado Os caras tão me alvejando aqui mano Tão regaçando o Fiaxinha véi Pô que sacanagem Fiaxinha não fez nada pra vocês Olha só que maldade mano Pera aí que eu vou voltar aqui Os policial tão me cercando ali por trás né Olha lá Meu Deus Mas esse cara não sai da minha cola né Olha vai Vou acabar com o carro aqui mano Bora meu Ô fuga difícil mano Aí pronto Despistamos Vamos entrar em mais uma casa aqui Deixa eu ver Essa casa vermelha aqui Eu acho que Que tem gente dentro hein Tá com a luz acesa Deixa eu descobrir onde é a entrada desse negócio aqui mano É na lateral Vamos cair pra dentro Vai que é só uma salinha Ah não A casa tá pra cá O resto dos cômodos O que você tá fazendo aqui Vou te fazer com a mulher Bora Bora meu filho Passa a grana Bora Perdeu Passa tudo Passa tudo Não mano Você tá de brincadeira né véi Vem roubar o cara na casa dele Que pro cara me dar 24 conto mano Deixa eu ver se tem mais gente nessa casa aqui Que eu vou assaltar também Opa Eu vou chamar a polícia Vou te matar Rápido Vai me Passa tudo Ah e esse aqui já me deu uma grana a mais né Já me deu 128 Pode ir embora vai Pode ir embora Não cara Pera aí Valeu Deixa eu ver o que mais tem por aqui É aparentemente tem mais nada não Vamos sair fora né Antes que o pessoal chame a polícia aí Tá ligado Cadê mais alguma casa com a luzinha acesa aí Pra gente entrar Ah não ali ar condicionado Achei que era luz acesa Rapaz O templo santo do pastor Parece que tá aberto aqui hein mano Não tá aberto não Rapaz Eu não quero ouvir música caramba Quer ferrar com a monetização do vídeo Aí mano pronto Ó essa casa aqui parece que tem gente Bora assaltar ela Cadê, 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 cadê Da hora a ambientação né cara das casas Olha só Filtrão aí bem brasileirão Tá ligado Os tanques de lavar roupa Caralho Essa casa aqui não tem ninguém mano Pera aí Oh achei Bora passa Valeu 142 Aí sim O que mais que tem nessa casa aqui Deixa eu ver Baralzinho Churrasqueira Tal É vou embora Vou embora dessa aqui Jesus Jesus tá No céu Tamanhecendo né mano É conseguimos sair de 2.500 pra 3.000 Não tô achando que não tá compensando muito não Essa vida do crime aqui De ficar entrando nas casas pra roubar os outros Tá dando muito trabalho Nós tamo ganhando muito pouco Tá ligado Ô cacete Não tá me vendo não Tô não tiazinha Tá achando ruim Jesus Tá achando ruim Vai trocar o pneu agora ó Corre não Corre não Corre não Vai embora Cambada de doido Agora é fugir da polícia de novo Ih rapaz Furaram meu pneu ó Sacanagem É o carro instantâneo Eu furei o pneu da tiazinha lá Os caras furam meu pneu Tá tirando Rapaz Olha aí ó Olha o que que eu achei mano Um golfão Acho que eu vou pegar pra mim hein Deixa eu fechar esse doido aqui Tentar fazer ele não bater no nosso carro aí né Pra não estragar Bora desce Desce Valeu Golfão 2.0 aí ó Acabei de roubar um Já apareceu até outro ali Meu Deus Quando eu Quando eu não preciso Aí aparece um monte né Mas enfim Agora a gente tá de nave aqui Tá ligado E vamos continuar com o nosso corre Será que ainda dá pra entrar Nas casas de dia Durante o dia Deixa eu ver É não Essas aqui não dá pra entrar mesmo não Ó essa aqui deu Eita poxa Que isso Olha o tanto de gente mano Vou assaltar todo mundo Bora Pode passar a grana Todo mundo aí Que isso cara O maluco com três tiazona Aí velho Isso é um assalto Isso é um assalto Vem a tudo Alguém sai Alguém pega esse ladrão aqui Aí agora sim Agora nós ganhamos dinheiro aqui mano Você tá doido O fluxo aqui Assaltar a casa é de dia De noite só tem um ou outro dormindo De dia a gente encontra A gente encontra suruba acontecendo na sala ali velho O cara com três tiazona Meu Deus do céu mano Que que é isso velho Que viagem Ô maluco Tu vai bater no meu carro mesmo Seu vacilão Pera aí Vou assaltar ele também Será que dá? Bora desce 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 Ué minha filha Ah pelo amor de Deus Toma na perninha aí Pra deixar ele ser trouxa Tô querendo assaltar Tu tá correndo Tá achando o que? Tem os peitos de fubá Vacilona Cadê ó Vamos ver se a gente consegue Entrar nessa casa amarela aqui Essa casa amarela parece ser top Tem até um carro na garagem Golzão Vou entrar pulando o muro Essa aqui tá trancada Vamos pra próxima ali então Ó tem um monte de casa aqui Mano é possível que nenhuma dessas aqui Vai dar pra entrar né Deixa eu ver essa aqui Essa aqui tá trancada Essa aqui acho que dá hein Trancada Qual foi velho Um ladrão desse que não sabe abrir a porta de uma casa É complicado né mano Tem que aprender muito ainda Aqui ó Essa casinha aqui parece ser boa hein Bora ver Ah não dá Opa Bora Perdeu vacilão Passa tudo aí Vai fugir? Não tu não vai fugir mano Cara vacilão Esse aqui vai me passar grana Bora Deu 39 conto Deixa eu ver se não tem mais ninguém nessa casa aqui Essa casa aqui não rendeu não hein Mas essa aqui vai render hein A foda de assaltar a Didi é que as casas não ficam com a luz ligada né De noite você dá pra saber qual casa que dá pra entrar por causa da luz ligada É que nós temos que ficar adivinhando né mano Opa Essa aqui dá pra entrar Caralho que é isso Bora 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 Perdeu 94 Deixa eu ver se tem mais alguém Ó esse modelo de casa aqui eu não tinha entrado ainda não ó Da hora hein mano Filtrinho de barro aí Top fi Essa rua aqui parece propícia né mano Deixa eu ver Ó mais uma casa que dá pra entrar Bora Perdeu tiazinha 49 conto Opa Tava escondido aí é Perdeu também Aê 159 Próxima casa ó Tá só de cuequinha aí em casa Perdeu Passa tudo Passa tudo Perdeu 25 conto Vamos ver se tem alguém no quarto aqui Tem ninguém Pra trás também não tem ninguém Vambora Essa casa aqui Será que dá pra entrar nela Deu bom Deu bom Opa Perdeu tiazona 37 conto hein velho Não tem vergonha não de Ser assaltado Ter só 37 conto aí Pra mim A outra tava passando a roupa aqui Com o ferro na mão Ah e aí sim A tiazinha que tava passando a roupa É rica Me deu 179 É nessa área aqui já deu Olha o Etezon na parede aí E aí beleza É mano velho Agora que a gente já trabalhou bastante né Eu vou dar uma passada aqui Nos meus territórios Pra recolher a grana Deve ter uma grana já acumulada aí né Que a gente aqui é empresário Tá ligado Olha lá ó Cê é louco 3690 nessa área aqui Top demais Vai brincando Ó e esse outro território aqui também Tem um Uma graninha pra coletar hein Vamos ver quanto é que a gente vai ganhar 3000 também fi Vamos ficar rico nessa bagaça aqui Vou nem perder tempo Já vou Ô velho Eu salvo da batida A tiazinha vai E para na minha frente Pera aí Essa casa aqui tem dois carros mano Deve ter uma Uma grana lá dentro hein Não dá pra entrar Onde ele tá dando mais dinheiro Do que assaltar a casa né Não pera aí Pera aí que Tem um maloqueirão aqui na frente Isso quer dizer que O pessoal aqui dentro tem grana pô Cadê dentro maluco Assalto vai me dando tudo aí Olha o que eu falei O maluco já me deu cenzão aqui Deixa eu ver se tem alguém nesse quarto Ninguém nesse quarto Opa Tá fazendo comida aí meu parceiro Valeu falou Cês pensam que eu não sei Que isso aqui é uma boca de fuma né Ô meu É meu primo Ah tá explicado pô Bora Passa tudo também aí E tu também Tu vai ficar só olhando Ah vim então mano Devia dar um tiro no pé dele Pra deixar de ser trouxa Bora ver esse outro território aqui Vamos ver Ah tá tirando né Que não tem lucro aqui Ô esses caras aqui Tão me roubando véi Na moral Desde que eu dominei esse território aqui Eu acho que eu não peguei Nenhum lucro aqui véi Fazer o que né mano Dá pra ficar exigindo também Esse lugar aqui Não tem nem movimento Como é que os caras vão fazer dinheiro Foi uma perda de tempo Pra ter dominado esse território aí Do campo de futebol Aê moleque ó Bora ver Outra vez que eu vim aqui Não tinha ninguém né Vamos ver se tem dinheiro Sem dinheiro Mais um território Que tá me roubando Ou então pelo visto Só dá pra pegar dinheiro De dois territórios seguidos mesmo véi Pode ser isso também né Vai saber Ó a última esperança É esse território aqui de cima né véi Oxi A mulher A gente bate no carro da mulher Aí a mulher sai correndo E deixa o carro aí Beleza Deixa eu ver É Sem lucros Ah tá bom né mano Ó Tamo com 11.879 Pera aí Vamos arredondar Esse tiozão aqui tá vacilando demais Vamos roubar ele Bora tiozão Perdeu 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 Aí ó Arredondamos aí ó 12.000 É isso E agora que eu tô com 12.000 né Tô bonado na grana O que que eu vou fazer né mano Eu vou investir Hum Eu vou comprar ação na bolsa de valores Claro que não né mano Eu vou lá na oficina do tiozão lá Vou tunar o golfão E eu vou ficar chave de quebra de novo né mano Roubaram o meu carro Mas a gente que vai voltar em grande estilo né De golfão tunado Vamos que vamos Então bora tunar o bichão aqui né Vamos ver aqui os body kits que dá pra pôr nele Caraca Quem tem como deixar ele chunadão Off road Ô louco Quer aparecer e sai pelado na rua Quer aparecer e sai pelado na rua É ótimo Mas na real mesmo Que nenhum desses aqui me agradou né cara Sério mesmo Bem estranho por sinal né Vou deixar no padrão mesmo Um pouco economiza Deixa eu ver as rodinhas aqui É né Então né Cara a roda mais louca que tem é essa daqui velho Mas eu vou pôr uma diferente no golfão Que eu sempre uso aquela lá Vou pôr essa marra aqui ó E aí eu vou aumentar o tamanho dela Acho que ela vai ficar doida ó Top E aí a suspensão né Vamos rebaixar não tanto E olha só mano O golfão tem como pôr som velho Down League É o único carro no jogo aqui Se eu não me engano Que tem como pôr som Tá ligado Tem o som casual Tem o som estilo 1 Estilo 2 Estilo 3 Ó louco Bonitão hein velho E esse tal desse pro aqui né Que é um somzão cabuloso Quer saber Vou botar esse pro aqui Que é umas cornetas doidas aqui Seis alto-falantes E a pintura meu brother Deixa eu ver aqui Apesar de que o azul Já é da hora pra caramba Acho que eu vou deixar azul E vou pôr Nossa Fica atravessando o som mano Que maldade hein velho Sacanagem isso daí Vou pôr esse som aqui Com neon então mano É Pelo menos não fica atravessando né Beleza mano Ficou da hora hein Ó o golfão Chave de quebra Nosso novo carro É isso Vamos desfilar lentamente Aqui até a nossa garagem Né mano Entrar aqui na nossa casa Né mano E como Vamos ligar o som aqui ó Volume máximo Chama Ó Doido hein Pera aí Deixa eu abrir os vidros Do golfão aqui mano É Nunca mudou muita coisa Não precisa não Pera aí Então né Mas é isso aí Golfão brabo Com somzão Rebaixado Nosso novo carro aí Não é um carro raro Mas é o golfão né mano Da hora pra caramba Aí ó Pronto Consegui deixar o som altão É só dar um clique Tá ligado Ali na porta do carro Que o som fica altaço Olha só Aí dá pra tirar uma onda ó Olha só Onde é que vai longe mano O carro tá lá no fundo do lote Eu tô aqui Do outro lado da rua E tô ouvindo o som ainda mano Top demais Bom então é isso né cara Pois é Roubamos umas casas Fizemos uma grana E tunando um carro novo pra nós Aí né O golfão Espero que tenham gostado Esse vídeo vai ficando por aqui E muito obrigado por ter deixado o seu like Se inscrevam no canal Pra não perder nenhum vídeo É nóis Valeu Falou E fui Vejo você no próximo vídeo Tomara que não dê copyright Essas músicas aí E aí